Oi galera do canal Friends and Farm Eu sou a Lara Eu sou a Evelyn E a gente está aqui para falar algumas dicas sobre a natureza Plante uma árvore Economize água Respeite os animais Brinque ao alívio Deixe seus anotólicos de lado e curta a natureza Coma fruta direto do pé Respeite a natureza E não se esqueça de se inscrever no canal Curtir o vídeo E ativar o sininho das notificações Tchau